Esse é pra dançar, é só muito pra falar de feral, quem quiser colar Mãos ao alto, a minha crio avisa, vamos tomar de assalto e ainda louvar a sua brisa Top rock bolado na pista, me economiza, quem vê não entende nada, até de salva vira frita E você sabe que eu não deita, gosto quando grava, forte bate no meu peito E geral vem dançando na pegada do peito, suim é conceito, daquele jeito, daquele jeito No sapatinho, pois quem é não arrasta, sempre o rão de nome, claro, morrando a casa Uh, uh, a minha coroa não é de graça, maturo, parça, escofa, junta os parça Que desenrola direito e não foge de racha, luta pela vitória e seguir quinta não se acha Que resista, gela, cabelo e marcha Pega, pega ele, DJ Se a vida é battle, eu quero move No coleto da praça ou no clube Não há nada que mute No asfalto pode parecer rude Mas na salva de férias um leão aqui Ruge, que não foge Sempre ouvindo o tempo puxa Se ocupa tudo que rola, nós foge Minha família é sinônimo de atitude Pela saúde, só demorou, nós explode Porque são vários aliados De vários lugares, de todos interligados Somando corte, carreira, risada, combinado Bronteiro a cultura de venda E de todos os lados, de cada elemento Dançar DJ MC, grafite e conhecimento Que se espalhe como um vento A nossa batalha será sempre pelo movimento Sempre, 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 certo? Obrigado! 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 A CIDADE NO BRASIL